A Sarah vai tomar isso que eu estou aqui a passar. Isso não faz mal, doutor? Não, não, não. É um medicamento natural e principalmente inofensivo. Com licença, doutor. Boa tarde, Vasco. Então... E você está tudo bem? Sim. Eu tive uma dor forte e fiquei com medo de poder perder os bebês. Então, o que é que foi? Não, foi só um susto, Vasco. Os bebês estão bem. Ah, você tem certeza? Sim, a Sarah está a ter uma gravidez complicada. Ela não está grávida de um bebê, mas três. E há muita gente para o corpo. Além disso, está sob efeito de algum stress, que não ajuda nada. Eu aconselhei a descansar um pouco, a tomar este medicamento só para ajudar a relaxar melhor. Eu acho que aproveito que está aqui para lhe dar um conselho. Seja qual for o stress pelo qual a Sarah está a passar, tende a ajudar a controlar isso. Só para que não tenham mais problemas durante a gravidez. Fica tranquila, doutor. Eu vou cuidar nela. Obrigada por tudo, doutor. Sinto-se bem? Consegue andar? Sim, sim. Já passaram os contrários. Então, ajuda-te. Fiquem bem e, já sabe, Sarah, muito descanso e pouco stress. Sim, sim. Obrigado, doutor. Nada. Tu e tu? Onde é que andavas? A Laura ligou tantas vezes e não atendeste? Eu estava numa reunião com a Júlia na fábrica, sem telefone. Tu não sabes que a tua mulher está grávida de três gêmeos e que tu não podes chegar nem contactada. Você tem razão. Eu ainda não me habituei à ideia. Desculpa. Ele não é magnífica. Você tem razão e eu peguei? Você tem razão e eu peguei para ela. É muito legal. A sociedade é uma luta hyств rainha. Entendido a matemática suda a zdrow e a primordia. Entendido a mim, você tem razão. Você tem razão em casa? Então, você tem razão. Você tem razão de varia?